E agora, Celso Venise. O Homem do Tempo Olá amiga, olá amigo. Chegou frente fria, chegou chuva também. A primeira coisa que acontece é a chuva, depois vem o frio. O frio que já está provocando 4 abaixo de 0 lá no sul. Essa frente fria continental, o ar frio também vem com alta pressão atmosférica pelo continente, baixando as temperaturas. Já não sobem mais, além dos 21 graus no litoral, com o mar agitado, muita chuva pelo litoral. Nos próximos 2, 3 dias, situação de instabilidade por todo o estado de São Paulo. Chuva a qualquer momento do dia. Pode chover mais forte no litoral, na capital pode chover mais forte entre a tarde e a noite, no interior do centro do estado em direção ao Paraná e à noite subindo em direção a Minas Gerais e ao Rio de Janeiro. Muita chuva pela frente e queda na temperatura. Há gasalhos durante o dia e à noite reforçados, cobertores também. Um abraço a todos.